E aí, ripá, beleza? Tá tudo no esquema? O carro tá lá no endereço que eu falei, né? Tá, tô chegando aqui. Que carro que é, cara? Um carro? Tô vendo. O tanque tá cheio? Beleza, cê é o cara. Tá bom. E a chave? Mesmo lugar de sempre? Tá bom, meu amigo. Valeu. Eu tô com medo disso, Bruno. Que loucura é essa? Com quem que cê tá falando? Relaxa, amigo meu, tá? Tá tranquilo. Relaxa, Nath. Vai dar tudo certo. A gente não pode ir para o aeroporto, ir para a rodoviária, alugar um carro. Agora é muito arriscado. Entra aí. Ainda mais com o teu pai querendo a nossa cabeça. O ripá é foda. Ele deixou uma mala pra mim, cheia de roupas. Ele não sabia que cê vinha, né? Mas fica tranquilo, aqui no caminho a gente para. Você escolhe as roupas que você quiser, sem máscaras, né? Tá? Bora? Meu Deus. O que foi? Não acredito nisso. O que foi? Quem te mandou isso? Uma amigona minha. O assassinato de executivo na zona sul de São Paulo pode ter sido crime passional. O pisarro romano foi morto pela filha Natália Romano e o namorado dentro da própria empresa. Ambos estão foragidos. Presta atenção, Nat. Você precisa ser forte. Você é forte, tá? Respira fundo. Relaxa. A gente vai sair desse. Eu estou com você, tá? Eu estou junto com você. Calma. Eu não matei ele. Eu não matei ele. Eu sei que você não matou. Eu estava lá, tá? Eu estava junto com você. Eu sei disso. Mas quem pode ter sido? Suzana. Foda. Morfeio, meu velho, tudo bem? Eu vou precisar da tua ajuda, cara. Você já está sabendo, né? Sim, já a coisa ficou feia, compadre. Pode ficar tranquilo. Esse é o lugar certo para vocês esconderem. Sem chamar a atenção. Só não esquece da minha grana, tá? Pode deixar, meu velho. O que você está falando? É um amigo meu. Calma. O que você está fazendo? A gente não pode sair de São Paulo agora, minha querida. Mas também a gente não pode ficar parado, entendeu? A nossa única chance é a gente expor a Suzana e quem quer que seja que esteja trabalhando com ela. É isso ou a gente vai ser preso cedo ou tarde. Vai por mim. Não tem como fugir de uma caça às bruxas dessa natureza. Brita, a caverna está vaga? Ótimo, ótimo. Olha só, dois amigos meus vão chegar aí ainda hoje. Tudo bem, tudo bem. Eles têm grana. Sim, dinheiro vivo. Eles acertam aí na hora com você. Não, não. Nem imaginam quem é você. Fui. Sei que quase desespero, mas não sei porquê.